O Promo Shop Motor acompanha os maiores lançamentos em duas ou quatro rodas e traz agora todos os detalhes para você. E quem pediu o Promo Shop Motor com o Palio 2012 foi o Luciano Durval, que mandou o e-mail e confere juntamente contigo agora todos os detalhes do novo Palio 2012 no Promo Shop Motor. Desde 1993, a montadora vende na Europa um automóvel de tamanho similar, o Ponto. Para países emergentes, a Fiat pensa diferente. O Palio é projetado para ser um ponto de partida de uma ampla família. A estreia da novidade foi no Brasil. A montadora deseja substituir as versões superiores do Uno, mas as boas vendas do carro mais barato do Brasil lhe garantiria uma longa sobrevida. Em abril de 1996, foram apresentadas para a imprensa duas versões L e 16V com 16 válvulas do propulsor de 1,6 litro. Manteve-se o nome original Palio, Palio em italiano, uma corrida de cavalos que se realiza desde o ano de 1656 em Siena, na Itália. Em março de 1997, chega a perua Palio Urquende. Fim de semana em inglês, Siena, chega ao Brasil em agosto de 1997, mas não empolga. Em outubro de 1998, a marca lança uma picape-strada. O Palio 2008 chega ainda em fevereiro de 2007, com a primeira modificação total da carroceria do Palio em 11 anos de produção. E em dezembro de 2011, a nova geração do Palio estreia no Brasil. O novo Palio visa manter a liderança da Fiat no mercado nacional. Foi desenvolvido especialmente para o Brasil e utiliza-se praticamente da mesma plataforma do novo Uno, que traz mais espaço, tecnologia e principalmente segurança. Todas as versões do Palio 2012 poderão vir com um airbag duplo e freios ABS, mas são itens opcionais até na versão topo de linha. Por fora, ganha largura, altura e comprimento, faróis de parábola, para-choque robusto e laterais com superfícies suaves e fris de dianteiro cromado. Por dentro, a faixa central que percorre todo o painel e juntamente com os novos tecidos dos bancos e dos painéis das portas, forma o principal item de customização. São três tipos de motor. Todos flex. Fire 1.0 EVO, Fire 1.4 EVO e 1.616 V e Torque. O desempenho do novo motor garante menos atrito interno. Com quatro cilindros em linha na versão Atractive, tem 999 cilindradas e oito válvulas que geram até 73 cavalos com gasolina e 75 com álcool. Com esse combustível, o Palio 1.0 vai de 0 a 100 km por hora em 15 segundos e tem velocidade máxima de 157 km por hora. A ingestão é eletrônica, magnete, amarela e sequencial indireta. Serão duas opções de câmbio, a automática dualógica que você já viu aqui no Promoshop Motor, no Ciena HLX ou a manual com 5 marchas. O novo Fiat Palio foca a segurança e traz como itens de série alertas de limite de velocidade e manutenção programada. Barra de proteção nas portas, bolsa-porta-objeto, bolsa-porta-revista. Também está muito completo com itens de conforto como volante em couro com comandos de som, rádio CD Play com MP3 e entrada de iPod USB, comando com câmbio tipo borboleta no volante, cruise e cronto, sensores crepuscolar e de chuva, faróis de neblina, logo push na tampa traseira, chave canivete com telecomando, seed bags e airbags dianteiros, freios ABS, entre outros itens. Rodas de 14 polegadas que causam pneus ecológicos, com baixa resistência à rolagem, que reduz o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de poluentes. As dimensões ficam maiores com a plataforma compartilhada com o Novo Uno. Encha o tanque de 48 litros e perceba que o consumo é de 10,2 km por litro na cidade e de 13,8 na estrada. A capacidade do porta-malas é pequena, 280 litros. A Fiat celebra os 35 anos da marca do Brasil com um total reestilização de um dos seus principais veículos. O novo visual do Palio busca roubar o trono do Gol como o carro mais vendido do Brasil e que, nos últimos anos, sofre muitos problemas do seu motor Volkswagen. Diferenciais como o para-brisa térmico, que não existe em nenhum concorrente, os exaustivos testes com quase 2 milhões de quilômetros rodados para chegar ao seu resultado final podem consagrar a nova aposta da Fiat. Para mantê-lo entre o Novo Uno e Junto, o preço do Palio não sobe, sendo possível comprar o novo Palio 2012 praticamente pelo mesmo valor que se pagava no modelo anterior. A habilidade de perceber as demandas do consumidor e a agilidade em atendê-las contribuíram para a liderança do mercado da Fiat. O novo Palio 2012 está nas ruas com 14 opções de cores e itens personalizáveis tanto na fábrica quanto nas concessionárias. Quer mais informações? Acesse fiat.com.br Gostou desse Promo Shop Motor? Quer que a gente faça um teste de drive em outro automóvel? Então faça como o Luciano Durval e mande teu e-mail com todas as sugestões que a gente mostra o carro novo para você em todos os detalhes aqui na TV. Promo Shop Motor. A qualquer momento, eu volto mostrando mais uma máquina exclusiva aqui no Promo Shop. Promo Shop Motor.